e acelerado o veículo que bateu em um poste. A rua ficou sem energia. Quem estava no local chamou a polícia e tentou socorrer as vítimas. Mas Leandro de Brito morreu na hora. Ele faria 26 anos nesta quinta-feira. A companheira dele, Silvânia Gonzaga, está internada em estado grave, em um hospital de Salvador. O caso aconteceu na cidade de Monte Santo, no interior da Bahia. O município fica a mais de 360 quilômetros da capital baiana. A moça que dirigia mora em São Paulo, mas estava na cidade de Monte Santo a passeio. Tinha ido visitar a família. Ela, o dono do carro e as amigas já foram ouvidos pela polícia. O caso está sendo investigado pela delegacia da cidade. O Ministério Público da Bahia também já entrou no caso. No transcorrer da investigação, eu acredito que o Ministério Público teve a pedir. a prisão, alguma cautelar contra a motorista. Mas, na condição de advogado da família, eu opto por esperar o deslinde da investigação pela polícia civil para vermos o que nós podemos fazer enquanto escritório advogado para a família de Leandro. Olha, é o deboche no volante e a certeza do álcool com a impunidade. Sabe? Essa matéria retrata muito bem jovens translocados, tomando todo tipo de bebida alcoólica, pegam o carro numa estrada como essa, saem loucamente achando que podem fazer de tudo, que controla o volante, que o acelerador ele para quando quiser e olha atrás.